. 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 Onde que dá zoom? Aqui fica muito longe, mano. Pô, tá sozinho, mano. Horrível. Contra nós lá, mano, o time de vocês adiantava toda hora certinho, impressionando o nosso time. Vocês jogaram certinho, mano. Mano, o Du faz muita falta. Tem que subir o lapis, cara, velho. Sabe por quê? Ele segura a bola bem lá na frente, Rafa. Dá no gol, dá no gol! Tá bom, tá bom. Valeu, Rodrigão. Tá bom. Valeu, Fabinho. O espaço de vocês é muito longo, velho. O time não cola um no outro pra poder tocar, tocar fácil. O do passeio, mano. Falta um cara lá, velho. Falta um pinho voceiro ali pra você pegar a bola, prender, que nem um cara desse. Não tem um cara bom, mano. Não tem um cara que paga a bola e espera o time chegar, né? Então, esse cara é o Du. Vai, vai, Vim. Não passa, não. Esse cara, ele existe, mas ele não vem. Vamos lá, vamos lá. Só não tem, então. Ele existe, mas não é. Agora, agora, sobe. Ganhou. Valeu, Rodrigo. Valeu, Rodrigo. Rodrigo, vai ser um bolado, velho. É, você tinha que fazer assim, os caras assim. Longe. 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 Marcos. Pô, vocês estão perdendo de dois pra nós e conseguiu virar um monte. Nossa, acercando o corpo, caralho. Mano, eu posso trabalhar na Globo, velho. Perfeito. Posso trabalhar na Globo, mano. Cineasta aqui, ó. Cinematográfico. Você tá filmando o quê agora? Olha lá, o goleiro? Alguém. Se você fechar o gol, como você fechar aquele dia, tá ótimo. Tá marcando, hein, garoto. Tá tu, hein, mano. Nossa, ô, pelo amor de Deus. Aquele dia eu quase morri. Deve tá acabando. Falta... Sete minutos. Meio, meio! Muito fácil na fogueira, velho. O cara quer dar de falta a arca. Demorou demais. Vai tomar no cu! Valeu, Fabinho. Valeu, 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 valeu. Eu me pico na esvanear, valeu, 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 valeu. Mas é um homem. Eu me pico na verbal e teito... Que porra, mano. É, Rodrigão, não, faz falta, mano. Eu me protegido, mano. E o cara perdeu. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. A torcida aqui, tipo assim, mano, não vai sair disso não, só vai aumentar, mano, e quando mais de um faz um, mais de uma pessoa, tá ligado? O Rafa, essa câmera dá zoom? Onde que é, aqui nessa setinha? Não, nem em cima dela. Ah, moleque. Calma, Luiz, tá de corre. Aqui, ó. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Dá um chute no gol, bem feio. Vai, vai, vai. Dá no gol, Luiz. Vai, vai. Passou perfeito na gravação. Até dando zoom eu tô. Demora muito pra tocar, mano. Vamos lá, Luizinho. Vamos lá, Luizinho. Vamos fazer o golzinho, né? A gente tá dando um monte ali, ó. Ô, o Leves cansou, velho. Você vai, eu vou. Pode ir. Vai, Zé. Segura lá na frente. Tem que bater no gol lá, mano. Fica se pintando entre os caras pintando. Olha o que é companheiro da sua! Olha o que é, Fernandes! 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 Descansa, Raul! Vai, Fernandes! Confuso! Olha o que é, Fernandes! 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 Vamos, Fernandes! Você parou, Fernandes! Tem um cara que meteu um gol lá, velho! Você, Rodrigo! Tem um cara que se pega, não tem um... Valeu! Tem um cara bom de bola, não tem um deburador. Mexer! Mexe! Fabinho! Vamos trabalhar, gente! Você, Fabinho? E aí, parceiro! Não tem uniforme pra mim e brincar com o que é? Não vai não, né? Ah, os caras não... Deu uniforme pra mim e tem um, né? O que? Não tem, não? Cara, o técnico tem um jogador também! Vou falar pro cara aqui! O dono do time tá no campo lá, pra ele sair! É a bola aí, Guilherme! Seja a bola aí, Guilherme! Não vai, Guilherme! Você tá sem ferro, ele quer correr! Eu achei que ele ia cair ali! Ele pegou bem na bola! É que a bola aqui ficou! E o Jô, você tá jogando na sete? Vai saindo mais! Vai saindo mais! Vai saindo! Esse que tá foda a gola... Tinha um justinho... Tinha um deer o galvo. ÔMICO! ÔMICO! Olha aí! ÔMICO no meio! ÔMICO no meio! Tá bom! Уiuo placu na vitória do Carmelho! É nóis aí, Valdunio! Escuta a bola, não vira a cara não, chega igual o cara! Chanta igual o cara, ué! O cara levantou o pé, levanta mais alto! Nós vamos arrumar uma briga ainda. Briga lá, gente, não é sacanagem. O cara levantou, não vai, não vai. O cara levantou o pé, não vai. Pô, caca, travado, travado. Tá bom, tá bom. Vai em cima, vai em cima, vai em cima. Vai em cima! Vai ser corredor! Boa! Que demônio pra cruzar, né meu irmão? Vai, vai! É, tirou o pé. Ó, 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 ó! Nossa, eu não filmei, aí caiu do ralho. Aí, aí, tirou o jão, pôs oito a dedo. Não, 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 não. Aí, depois do jogo... 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 Aí, porra! Vai, vai, vai! Tá bom. Acabou! Como é que faz agora pra parar?